Trago mais uma unidade nossa da Universidade Eimbimorumbi, aqui em Uberaba, para vocês conhecerem. Vem comigo! Esta nossa unidade de Uberaba Centro fica na rua Major Eustáquio, número 76, sala 502, no 5º andar. Seja muito bem-vindo e venha fazer um curso de graduação ou pós-graduação na Universidade Eimbimorumbi com a gente.